Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver o que aconteceria se você comesse uma moeda, uma bexiga, uma pilha, uma bolinha de gude, uma esfera de aço, soldadinho de chumbo e bolinhas de airsoft. E para fazer esse teste nós temos aqui o nosso ácido clorídrico, que é o principal ácido componente do nosso suco gástrico, bem corrosivo e responsável por ativar as pepsinas que fazem a quebra das proteínas e todas as outras coisas. Temos aqui nosso equipamento de segurança. E o que eu vou fazer como sempre, vou pegar todos esses objetos, vou colocar os nossos potinhos, vou despejar o ácido sulfúrico aqui, vamos deixar por 24 horas e vamos ver o resultado. E eu selecionei aqui os objetos que vocês mais me pediram no vídeo passado e alguns deles vocês escolheram que às vezes as crianças acabam engolindo, como por exemplo moedas, é claro que nenhuma criança come pilha, nem acredito que não, uma bolinha de gude. Nem um soldadinho de chumbo, mas nós temos uma gama de diferentes tipos de materiais, por exemplo, a bolinha de airsoft vai simular todas as coisas de plástico. Isso aqui chumbo, aço, vidro, isso aqui eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Aqui látex, pode até acontecer de criança comer. E a moeda tem essa de um real aqui, porque é mais legalzinha, mas tem a de cinco centavos que também é menor. Se eu não me engano é de latão, com certeza essa aqui eu não sei, se alguém soube aí já deixa aí nos comentários. Vamos embora para esse teste. Hoje eu vou fazer de uma forma mais inteligente, eu vou pegar aqui, vou tacar tudo primeiro no potinho, e depois eu vou despejar o ácido. Assim não tem risco de respingar quando eu jogar o objeto ali dentro. Soldadinho. Acho que eu joguei bolinha demais, vou tirar um pouco. Colocar aqui nosso equipamento de segurança. Agora nosso clorhídricão. Muito obrigado Vlad por me fornecer o clorhídrico em pleno carnaval, eu não ia conseguir comprar. Esse experimento só está acontecendo graças ao Vlad, do canal Área Secreta. Fica aqui minha recomendação se você não conhece, é o único canal do Brasil que faz uns experimentos malucos semelhantes a esse também. Inclusive essa foi uma ideia inspirada pelos vídeos dele. O cara tem um arsenal de ácidos em casa. Pronto. Como a gente já percebeu nos testes passados, alguns materiais, principalmente metálicos, começam a reagir instantaneamente. Já estou até vendo umas bolinhas saindo dali. nas moedas. É que está borbulhando um pouco, o latão não tem uma reação tão grande, igual os outros tipos de metal que a gente já colocou, como a lâmina de gilete e a estrutura do iPod, que eu não sei do que é, provavelmente de alumínio. Bexiga parece de boa. Pilha também, bolinha de gude também. Olha só que louco, toda a ferrugem da esfera de aço já saiu. Acabamos de descobrir um ótimo desenho gripante. E o soldadinho, está só o chapéuzinho mergulhado ali, vai ser interessante para a gente ver. As esferas de airsoft até agora também, tudo tranquilo. Então é isso, agora é esperar por pelo menos uma horinha e já voltamos com as atualizações. Bom, parece que hoje separamos umas coisas mais cascudas, até agora aparentemente, nenhum resultado considerável em nada. A água aqui já está parecendo purina nas moedas, mas vamos até que está mais escurinha ali. A de R$1,00. Ele é intacta, olha só. Bolinha de gude também. Água cristalina. Nossa esfera de aço. Está rolando uma atividade ali, para ver que ela vai ter um resultado bacana. soldadinho de chumbo, bem de leve, mas pela cor da água, a gente repara que a reação está bem suave também. Nossas bolinhas de airsoft, bem tranquilo até agora. Algumas bolinhas ali, mas estão estáticas. Interessante, interessante. Até agora, de tudo que a gente selecionou, são as coisas com menos reação. Voltamos daqui a muitas horas. Nossa, está um calor aqui hoje, gravando nesse solzão escaldante. Nada como um bang para dar aquela boa refrescada. A bang é uma empresa de bebidas energéticas americana, e eles fazem esse energético aqui, que além de ser uma delícia, tem zero açúcar, zero carboidrato, zero calorias, e zero corantes artificiais. Como eu sempre falo, além de tudo isso, tem tudo a ver com esse canal. Se você reparar aqui, no centro da logo deles, tem um pratinho de tiro esportivo. Então, muito obrigado, bang, por patrocinar esse vídeo, por patrocinar esse canal. Tamo junto. De volta para o vídeo. Bom, passadas mais de 24 horas, eu já vi que a gente teve um resultado completamente inesperado. Vamos começar aqui o nosso unboxing. Dá para perceber, que os metálicos, os mais metálicos, ficaram com essa coloração verde, a pilha amarela, parecendo urina, e a bexiga, o soldadinho. E as airsofts, continuaram em colores. Vamos começar então, com a nossa moedinha, pegar aqui minhas ferramentas de ponta. Olha isso, que louco. Não aconteceu praticamente nada. Olha só, a de R$ 1,00. A de R$ 0,05 parece que foi lavada. Ela está um pouco mais clara, parece que está novinha. E a de R$ 1,00, parece que desbotou um pouco também. Essa parte aqui do meio ficou escura, e a parte de fora clareou. Mas, de forma geral, de tudo que a gente usou até hoje, pelo resultado que a gente teve com o iPod, com o Gillette, podemos dizer que não aconteceu absolutamente nada. Para quem não viu os outros vídeos, a lâmina de Gillette e o iPod foram completamente corroídos. E digo mais para vocês, já se passaram 48 horas, que as coisas estão aí. Depois de 24 horas, não tinha acontecido absolutamente nada. Eu falei, vou deixar mais um pouco. Agora a nossa bexigona. Já dá para ver também que não aconteceu nada. 48 horas no ácido clorídrico, claramente nós não temos como digerir látex. Crianças não comam bexigas, adultos não comam camisinhas. É, tá bom. Você não deve comer nada das coisas que eu faço aqui, porque nada aqui é comestível. Provavelmente, você ia se ferrar bastante. Vamos agora para a nossa pilha. Também estou impressionado com o resultado. Olha isso. Eu achei que ia de lacerar ela. Não aconteceu nada também. Eu não sei que tipo de metal é esse que tem em volta da pilha. 48 horas no ácido clorídrico. Olha isso. Parece que ela tomou um banho. Está perfeita. Próxima bolinha de gude. Já dá para ver que não aconteceu absolutamente nada também. Cara, que engraçado. Tudo que a gente selecionou hoje, até agora não aconteceu nada. Interaça também. Nossa esfera de aço. Parece que aconteceu alguma coisa. Dá para ver ali. Eu não sei se são raspas da própria esfera ou se é o ferrugem que já soltou instantaneamente ali no começo do nosso teste. Parece que aconteceu alguma coisa aqui. Que ela era cromada, reluzente por baixo do ferrugem. E agora ela está fosca, opaca. Soldadinho de chumbo. Olha só, uma aranha colocou uma teia aqui. Absolutamente nada. Soltou um pouco aqui a tinta. Completamente inteiro. E para finalizar, nossas airsofts também 100% inteiras. A olho nu. Vamos tirar uma aqui para ver se, sei lá, vai que ela está molha. Não. Está dura para caramba. Não mudou nada. Quem diria que nesse teste de hoje tivemos resultados surpreendentes com o ácido clorídrico. Está concluindo. Moeda, látex, pilha, vidro, aço, chumbo e plástico. Detalhinho, uma concentração extremamente maior do que a encontrada no nosso suco gástrico por um período extremamente maior. Nada vai ficar no seu estômago por 48 horas. Não aconteceu nada. Então, como a gente não pode acabar o vídeo com essas coisas inteiras, juntando o útil ao agradável, uma coisa que vocês vêm me pedindo muito, é para misturar o ácido clorídrico, que está aqui, com ácido sulfúrico. Então, exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou aproveitar que não tivemos nenhum resultado expressivo. a gente quer ver coisa corroendo nesses vídeos. E o que eu vou fazer agora é eu vou adicionar essa mistura radioativa aqui, fazer o suco de Chernobyl. Vou colocar as coisas de volta ali, vamos jogar mais um pouco de ácido sulfúrico. Dá mais 24 horas e aí sim eu quero ver essas coisas sobreviverem. Bom, então vamos lá agora misturar um sulfuricão. Nossa, o bagulho fica louco. Nossa, vocês viram isso? Bom, vou fazer isso de uma forma mais segura. colocando esse becker aqui. Lembrando que eu estou com óculos, estou com a minha máscara aqui de gás. Olha só, ele reage instantaneamente. Nossa, olha isso que louco. Nossa. Olha. Olha. Eu não sei se é porque hoje está frio, mas olha a fumaceira que está saindo aqui. É, Vlad, se você estiver assistindo isso, jamais faça naquele seu estúdio indoor que o negócio vai ficar louco aí. Olha. Reage instantaneamente. Bom, vocês estão vendo que eu estou colocando relativamente uma quantidade bem pequena, né? Vou colocar mais um pouco nas moedas que eu quero ver elas sumirem. Quero ver essa esfera de aço também, ela... coisa mais densa que a gente tem. E o sordadinho. Pronto. Bom, o nosso suco de Chernobyl está feito. Agora vamos dar mais 24 horas e vamos ver se a gente consegue finalmente corroer essas coisas. Já voltamos. Bom, então agora chegou o momento. Muito mais de 24 horas se passaram. Sinceramente, eu perdi a conta de quantos dias isso aqui está aqui. Eu tive uns probleminhas pessoais. Quem segue no Insta lá está ciente. Mas enfim, as coisas ficaram aqui na nossa mistura dos ácidos por aproximadamente 4 dias. E vamos ver o que aconteceu. Já dá para ver que a bexiga, ó, caiu uma mosquinha aqui. Mas aparentemente está contencionada. a pilha, incrivelmente também. Não sei que material do capeta é esse que não aconteceu nada. Bolinha de gude inteira. Esfera de aço, ó. Ela corroeu bastante ali, hein. Soldadinho também. Bolinhas de airsoft, aparentemente, não aconteceu nada. Bom, então vamos começar aqui pelas nossas moedas. Opa, olha só que louco. Moeda de R$1,00 estava só a parte de fora ali. Peguei a de R$0,05. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Está só o suquinho de tinta aqui. Olha só que doideira. O metal aqui da parte interna da nossa moeda sumiu 100% corroído. E o de fora, parece ser um material semelhante a esse da moeda de R$0,05. Permaneceu. Olha só, ele aparenta ser meio dourado, né, na moeda de R$1,00. Mas aqui a gente percebe, ó, que ele ficou com uma coloração bem parecida de R$0,05. Olha, material bem resistente, hein. Quatro dias no ácido clorídrico e sulfúrico que nem corroeu, ó. Você percebe que o relevo está bem intacto, está vendo? Agora vamos para a nossa bexiga. Olha só que louco, látex. Todo esse tempo aqui, vamos saber que com essa luva aqui eu estou bem seguro, né, eu ficava com um pouco de receio do negócio corroer, que a luva vim para a minha mão. Mas ela é bem mais grossa que essa bexiga e olha só, até esticando aqui, ó, não perdeu elasticidade, não perdeu nada. Se não tivesse lotada de ácido, eu até tentava encher ela. Próxima da lista, olha só que incrível. Nossa, dura a céu, dura a mais. Estou fazendo até a propaganda gratuita aqui. Nem a tinta externa aconteceu alguma coisa, olha isso. Olha só que coisa de louco, o negócio está intacto. Aqui na bundinha, ó. Se eu não me engano, essa pilha já estava há tanto tempo. Sabe quando ela estoura aqui e começa já meio que vazar o líquido? Estava assim. Então essa varia aqui é disso. E mesmo assim, ó, deve ter entrado ácido aqui pelo fundo lá dentro e não aconteceu nada. Olha isso, né? Ela deve ter um ácido, alguma coisa bem tóxica, química aqui, corrosiva, e deve obrigatoriamente ser feita de um material para reter isso aí, né, por muito tempo. Interessante. Se alguém souber dizer que material é esse feito das pilhas, vamos ver se fala aqui. Não conecte impropriamente. Carregue ou coloque no fogo. Bateria pode explodir ou vazar. Bom, isso aqui me veio uma ideia, hein, fazer um vídeo tentando fazer explodir as pilhas. Será que se tacar no fogo explode? Em breve no canal. Próxima, bolinha de gude, não precisa nem tirar. Não saiu nem uma leve lasca dela. 100% intacta. Agora, nossa esfera de aço está interessante. Se a gente olhar aqui, ó, dá para ver que tem várias raspinhas dela. aos poucos ela está sendo corroída. Ó, dá para ver que ela perdeu bastante massa, mas como ela tem um diâmetro razoavelmente grande, eram 14 milímetros, eu lembro que antes de eu adicionar o sulfúrico, ela estava com um relevo bem parecido. Vou pegar uma outra inteira ali para a gente comparar o tamanho. Parecendo até maior que a outra. Nossa, parece que está com um leve magnetismo. Que louco. Então, pelo visto, só é bom para tirar a ferrugem, mas corroer aço também. Hum, não tem jeito. Agora, nosso soldadinho de chumbo. Soldadinho também, aparentemente, ó, foi só tinta que descascou. O chumbo já é um metal bem maleável. Deveria conseguir quebrar com a minha mão. Mesmo se não tivesse no ácido, eu achei até meio duro. É o degradê, deve ser padrão da tinta para o chumbo, né, que eu estou vendo. Achei que pudesse ter sido alguma penetração do ácido. Chumbo também, não acontece nada. E para finalizar, as bolinhas de aerosófico, elas diminuíram um pouquinho sim, hein. Dá para perceber aqui, ó, pela cor que ficou na água, alguma coisa desprendeu aqui. Provavelmente, que elas tenham perdido um pouco também de diâmetro, mas, de forma geral, plástico também, no ácido sulfúrico e no ácido clorídrico, não acontece nada. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Chego aqui até o final, gostou? Não esquece de deixar o likezinho, isso ajuda bastante. E tamo junto, até a próxima. Valeu, PUTE! 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 PUTE!